E aí cara, tudo certo? Tudo certo, obrigado por nos receber aqui Cara, obrigado, digo eu, por vocês virem aqui na real Eu nunca ia pensar na minha vida que iam vir me filmar no estúdio trabalhando Não parece um Big Brother Ah, pois é cara, tu me sentiu uma estrela aqui Cara, primeira pergunta que eu acho que todo mundo se pergunta Da onde vem esse sotaque? Ah, meu sotaque, meu É uma mistura entre espanhol, boliviano e português do Brasil inteiro Porque eu vou pegando o sotaque de cada lugar que eu vou, meu Daí vou lá pro sul, pego aquele sotaque toda a vida reto, sabe? Daí eu fico uns dias, aí eu volto pra mesmo Que eu sou assim, daquela travada lá Mas isso tem a ver com a tua nacionalidade também, né? Sim, eu sou de Santa Cruz, Elasierra, Bolívia Daí a gente fala espanhol lá, né? E eu me criei toda a vida falando espanhol Daí quando eu vim pra cá eu tive que, tipo Eu sou metade brasileira, minha mãe é brasileira Só que enquanto eu cresci lá, eu me fiz até 18 Lá, morei até os 18 Eu falava um pouquinho de português Porque eu vinha pro Brasil, daí voltava Ficava tipo meio ano, um ano, daí voltava Só que sempre aprendendo aos poucos, né? Em quantos anos você chegou aqui? É, a última vez que daí eu decidi morar aqui foi aos 18 anos Faz uns 5 anos, não, mentira Já tá, faz uns 6 anos já, né? 5 a 6 anos mais ou menos E você já chegou em Balneário? Já residiu aqui? Sim, exatamente Minha mãe morava aqui em Balneário Daí eu pensei, bah, minha mãe mora em Balneário, né? Por que não tentar lá? Vamos lá Daí eu vendi tudo, mas eu vim pra cá correndo Praia também, né? Bah, praia, tudo, né? Aqui, verão, é incrível, né? Altas praias e altas coisas pra fazer, né? E tem, eu acho que tem a... Balneário inspira música eletrônica também, né? Cara, a gente respira aqui música eletrônica Você vai pra rua lá no camelô Toca a música minha, toca a música do outro Você passa o carro lá com o som do outro Do teu amigo, daí, ah, esse som é do amigo lá Daí você vai pra praia, os argentinos colocam a caixinha de som Tem aqueles reggaetons, mas de vez em quando dá uns eletrônico lá É bem massa, né? E o teu espaço aqui Me conta um pouco da tua parte Do espaço de criação aqui Então, aqui é o meu espaço Não tem nada demais É... Que eu trabalhei na parte da ambiência do som e tal Não foi nada demais Mais do que nada foi conselhos de todos meus amigos, né? Em particular, é o Pimpugama e o Sancho Arts Eles me deram várias dicas de como fazer aqui pra soar bem ou melhor, né? É... Outro dia também eu peguei umas dicas do Manuel Delamari Um cara que é um ídolo pra mim Eu comecei a conversar com ele e me deu umas dicas aqui Daí, por exemplo, eu puxei um pouquinho a mesa aqui É... Eu falei pra ele que eu queria mudar, né? Eu queria trazer mais pra cá E... Ele me perguntou assim É... Você se sente bem? Escuta bem o teu som aí onde você tá? Eu falei, sim, eu acredito que sim, né? Pera aí, então não muda Tá bom assim? E eu, ah... Bom Então... Mas isso é um tabu, né? A galera acha que precisa montar um estúdio, precisa de muita coisa E às vezes é só a relação que você tem com o ambiente mesmo Olha... Também tem muito de sorte Sorte é uma coisa que... Porque dependendo do quarto onde você tá O som é diferente, né? Eu tinha um... Meu anterior quarto era um quarto que era meio... Era curvada Não tinha esquina, sabe? Quadradinha assim Então isso aí já ajudou bastante na ambiência do som Nesse primeiro estúdio Daí quando eu vim pra cá Que é um quadrado, né? Eu tive que colocar essas espumas aqui no final Pra tirar um pouquinho a reverberação demais que tinha E coloquei dos lados um pouquinho também Nunca... Muito porque se colocar em todo Estraga o som, né? E também tem esse sofá aqui do lado Que ele absorve bastante do som E... Bom... Normalmente a gente tem aqui muitas coisas Então isso já ajuda bastante Mas não tem nada demais Não tem nada de especial Não tem nada disso de calcular E colocar o som lá Não Você não quer mais gosto mesmo E nem por isso você acaba perdendo, né? Você sempre vai extrair o máximo que tem do ambiente Com aquilo que você tem de ferramenta Eu tô vendo que você tem hardware E software também Sim A galera sempre fica muito nessa... Nessa necessidade às vezes, né? De... Então... Uma forma fácil de você melhorar essa parte do som Por assim dizer, né? É que... Por exemplo Aqui não é perfeito O som não é perfeito aqui Mas... Eu sei disso Aí que tá Se você sabe disso Você pode ir em outros sons Em outros tipos de som Que eu aconselho muito do carro Do celular A caixinha de som daquela que vem lá no camelô Também ajuda Exato O fone Se você escuta em cada um desses lugares E você acha que teu som tá soando bem Em cada um deles Que você tá conseguindo mostrar o que você quer Eu acredito que... Não precisa de tanto, cara É só estudar Realmente o que que você tem aqui O que que você tem que melhorar na hora de trabalhar aqui Pensando nos outros lugares Exatamente Tem muita gente que... Tem salas que são quadradas Você tava falando dos cantos, né? Uhum É... Também pra informar a galera, né? Os cantos são importantes porque é onde o som rebate Sim Tem isso, né? Sim, tem muito E na real é uma coisa que eu tava tomando muito em conta Hoje em dia pra fazer Ainda não fiz Que eu quero fazer aqui nas esquinas, né? Os bass trap É... Tava pensando em colocar aqui ou aqui ou lá atrás Coisa que eu não sou um profissional disso Então eu vou ter que pedir conselho pros meus amigos, né? Exato É... Daí eles vão me dizer o que fazer Eu, Fabrício Peçanha também Eu vou perguntar pra ele, né? Real que ele me deu vários conselhos uma vez Uma vez Daí... Eu acho que com esses conselhos deles vão me dizer onde colocar e tal De que tamanho Que espessura E essas coisas que eu não tenho muita afinidade, né? Você sempre vai adequando, claro Mas nada que te impeça de fazer o som, né? Eu acho que é isso que é o mais importante Cara, assim, ó Eu comecei no laptop No fone de ouvido E era um fone daqueles ruim É... Aí com o Home Theater eu fiz o meu primeiro hit Que foi a Make Me Flick Que todo mundo conheceu aqui no Brasil E graças a ela eu me inseri no mercado, né? É... Mas hoje em dia você pode fazer isso Aqui no Brasil tem tanto estúdio Que antes não tinha, né? Também Exato, é... E a acessibilidade é muito maior do que antes É, hoje a gente tem muita informação, né? Isso Do que há um tempo atrás Há um tempo atrás você não conseguia Tanto informação quanto tem hoje Cara, tudo que eu estudo aí foi no YouTube E na época era tudo em inglês É... Eu tive que aprender o inglês Porque senão não ia dar certo É... Daí eu aprendi muita coisa Isso aqui era muito limitado Era bem limitado Hoje em dia Meu Eu tenho bancos Não de samples De tutoriais Em vez de eu assistir um filme Na viagem, no avião, assim Enquanto eu tô lá assinado pra fazer Eu assisto um tutorial, meu E tô até vendo umas aulas com o Mark Knight Não, não é com o Mark Knight É da Toolroom Que ele é o dono, né? É... Com o Ben Remember É... Eu recebi aqui uma proposta De que tava dando umas aulas online particulares e tal E tô pensando tem que fazer Só que, cara É carinho Só que é um investimento, né? Sim, com certeza A faculdade disso é muito mais do que isso Do que esse preço Então eu tô pensando em investir nisso seriamente Fora do que eu já invisto no meu estudo diariamente gratuito, né? Sim Tem um pro investimento também, né? Nesse caso, né? Cara, o investimento é uma coisa que Assim que começa a ganhar dinheiro com a música Você tem que colocar investimento Porque senão nunca vai pra frente Não é só ganhar Exato Tem que botar pra ganhar Sim, sim Você sempre tem que ter essa relação, né? De investimento Eu sempre falo que é É uma relação empresarial você ser DJ, né? Você tem a Delicious Records hoje, né? Sim Que é o seu label Tem quantos anos o label já? Ufa! Aí você pegou pesado Não é muito, não é muito Mas são mais de dois, eu acho Sim, mais de dois Eu te dou um resumo do que foi a Delicious A Delicious, antigamente, era um selo discográfico de um espanhol Chamado Álvaro A qual tava parada E eu falei assim pra ele Faz isso, faz uns... Quando eu cheguei aqui no Brasil Um ano depois Faz uns cinco anos, quatro anos, mais ou menos Eu iniciei a Delicious Eu falei pra ele Cara, você tem ela parada Passa pra cá Eu faço aqui Eu tomo conta dela E hoje em dia O dono da Delicious São os três Que é o Sam Schwartz O nosso engenheiro de som O Leandro Farias Que é o seu Quem se encarrega de tudo, né? A Delicious tá Melhor do que nunca Eu tô tão feliz com o resultado da Delicious Porque, cara É incrível, né? A gente chega a países Que eu nunca pensaria que ia chegar Tipo Lançando com selos ecográficos grandes Eu já chego em lugares grandes Só que Vendo minha própria empresa Chegando naquilo Que eu nunca acreditaria que ia ser Antes É gratificante demais, né? E... Bom, a Delicious tá com tudo, né? Top 100 direto lá É, eu ia até falar isso É... Porque a gente tem uma fase Da música eletrônica Onde ela tá inserida Nas plataformas streaming Sim A nossa música de produtores Principalmente de DJs que fazem tech house Ou esse nicho mesmo de estilo Como que você tá vendo hoje Essa questão entre streaming E... E no caso Venda direta Que seria o bitport, né? Então É... O streaming é uma coisa Que hoje em dia É muito importante Sim Só que a Delicious É mais forte Nas vendas Do que streaming Por causa que a gente Não investiu ainda O suficiente pra... Pro Spotify Do streaming Ou Soundcloud Ou etc No Soundcloud A gente tem bastante play No Spotify até Que chega uns mil Milhares de play Uns dois mil Três mil No máximo Assim, né? Mas É uma coisa muito importante Coisa que eu não tomava em conta antes Porque eu tinha medo Na real Eu pensava que... Que não era pra tanto Assim Eu deixava mais de lado Assim Só que Depois Eu fui lá na Europa Faz uns meses atrás Daí um artista lá Me disse assim Cara Um DJ De Tech House E tal Ele me falou assim Cara Todas as minhas músicas Eu procuro no Spotify E depois eu vou lá E compro no bitport E eu fiquei assim Não Não pode ser Eu falei pra ele Mas Cara Spotify não é mais pro comercial Que é virado pros Rádio DIT E tal Ele me falou Não Cara É tudo É rádio Mas também é pra DJ Pra clube É Tem um tabu Principalmente pra Brasileiros Que eu vejo hoje Que o pessoal Tá vendo muita importância Pra parte de streaming Chega até Assim Pra mim Que venho de uma escola Antiga Onde você tinha a versão Extended E a versão Radio Tipo Pra mim é normal Ter as duas versões Até pra Um DJ Fazer o streaming Como foi o caso Também Que você falou E eu vejo Que você perdeu Muito disso Acredito que A Extended É pro DJ A rádio É pra O ouvinte Em casa Você não vai querer Escutar um minuto De Você vai querer Chegar no ponto É pra isso É pra isso justamente Então acredito Que não perde tanto Mas o que me preocupa Sim É Que hoje em dia Os artistas Muitos artistas Tanto que eu recebo Muita demo aqui De muitos artistas Que me traz Música assim De Três minutos e meio Quatro minutos Assim Eu falo pra eles Cara E você não consegue Me fazer uma Extended Pra gente vender Também E o cara Não mas É isso que o mercado Tá pedindo Porque hoje em dia Os DJs Tão tocando Tipo Até o primeiro Drop Depois o break E daí próximo Então em vez De eles Fazer toda Aquela manobra E tal Eles já Fazem Diretamente Pra fazer isso Eu particularmente Não gosto Porque eu Gosto de escutar E sentir o groove Até Me adaptar a ele Eu acho que Três minutos Não é o suficiente Já que música Eletrônica Não é um pop Não é um comercial Assim tipo Não é comercial De verdade E tem a questão Da mixagem também Quando você gosta De Eu Eu particularmente Eu gosto De ir sentindo Os elementos Mixando os elementos De forma gradual Sim E a gente não tem mais isso Por conta dessa Dessa rapidez Exatamente Isso eu não gosto Cara Eu gosto pessoal Obviamente Cada um tem o seu gosto Mas tipo Eu realmente Não gosto disso De pá Do nada Apareceu outra música É pá Do nada Outra É pá É tipo Tá 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 Na cara Sabe Eu gosto mais realmente Do que você falou Gradualmente Você vai sentindo Ah apareceu esse elemento Aqui Ah apareceu o outro Ah acho que tá virando Já chegou algum amigo Teu no clube Assim Pá Cara tá virando a música Ó Já chegou um monte Meu pra mim Mas hoje em dia Não tem essa É tipo Ó virou Ó virou Eu acho É o que o público Aqui tá pedindo Mas não é uma coisa Que eu faria Realmente E Setup O meu setup Você tem Tem alguns Harders Mas você sempre Foi mais software Ou agora você tá mesclando Cara né No começo Sempre foi software Porque não tinha dinheiro Pra comprar um Bicho desses aqui Esse aqui eu comprei Parcelado De um amigo meu O EGM Comprei acho que Um quatro vezes Ainda bem que ele me ajudou Com isso Esse aqui nem é meu Esse aqui vai ser meu Esse aqui é da Shiba Ela trouxe lá da Dinamarca E eu vou comprar dela Em breve Por isso eu tô com ele aqui Testando e tal Daí também Ela vai trazer um Korg Mini Low Que é Baita Daí vão testar também E vão ver né Se der eu compro os dois Mas cara Você pode fazer tudo Com VST Com plugins Com software Mas Isso aqui Dá um Uma crocância Vamos dizer né Um som diferente Que é divertido Porque em vez de você Clicar Você faz aqui né Tudo na mão É realmente intuitivo Como você falou É mas eu acho ainda Tem a galera Sempre faz a relação Analógico digital né E Eu acho que até São coisas totalmente diferentes né Sonoridade do digital É uma coisa Sonoridade do analógico É outra Por exemplo Se você coloca Qualquer tipo de plugin De synth Assim de sintetizador E coloca uma onda Sal Por exemplo Ou uma onda qualquer E você coloca a mesma onda aqui Tipo a mesma configuração aqui A mesma configuração lá E você aperta Do Qualquer nota né É Você vai sentir a diferença sim E Você pode até ver isso Nos transients Que Vão ser tipo Desse aqui Se estão no mesmo volume É Os transients vão ser maiores E ele O synth Normalmente Se ele é bom Ele aumenta menos Os decibéis Parece que está soando mais forte Do que está mostrando aqui Entende E sim Faz diferença sim Por causa que Eu testei muito Entre o Nord Esse O silent O movie O silent Que dá pra fazer tudo No plugin Dá Se você processa ele Ele pode chegar Numa qualidade alta E similar Ao de um synth Não igual Similar Mas sim Mas sim Você pode fazer tudo Tanto que Muitos amigos meus Que fazem hits Que pegam top 100 direto Eles fazem só no silent Só no serum Etc E tem muita galera também Que faz só no VST É É isso que eu digo A atitude de comparação Sempre vai ter essa diferença Sim Mas a possibilidade Que você tem no software Talvez você não tenha No analógico E vice-versa O conjunto do timbre Sempre vai ter Sempre vai ser outra coisa Sim Outra Totalmente Tanto por causa Dos módulos Dos elementos Primeiro que o VST O plugin Ele processa Dentro do processador Do computador Aí Você já perde bastante Porque um processador De computador É um microchip Não é uma válvula Que faz eletricidade Daí aqui Isso aqui é analógico Ele tem osciladores analógicos É tipo eletricidade De verdade Entende? Então A diferença de som É bastante Mas Se você parar pra pensar No som Na timbragem E tal Isso aí vai mudar Dependendo do que Que você tá utilizando Por exemplo O filtro Desse aqui É totalmente diferente Do filtro Desse aí Esse aqui Eu acredito Que seja bom Pra muitas coisas Tipo Quase tudo Na real Desde pads Pra baixos Pra sequências Etc E o Nord Eu gosto mais Do timbre dele Pra hora de fazer Uns pads De fazer uma coisa Mais aberta Não que seja ruim Os monos Baixos Baixos São muito bons Eu já fiz muita música Muito boa com ele Só que Na hora de fazer um baixo Hoje em dia Agora que eu tenho os dois aqui Eu prefiro desse aqui Mas na hora de fazer um pad Eu prefiro aquele lá A timbragem é totalmente distinta Os osciladores Por exemplo Cada oscilador é diferente Um do outro O desse aqui É outro Tipo Esse aqui Ele tem uma opção Pra você ter Mais de dez Oscilações diferentes Ainda mais Do que ele já tem Que são as normais Que é sinoidal É quadrado E dente de serra E etc Já por exemplo Se você fala de um VST Um plugin O Silent Ele tem mil opções É parecido a esse aqui Uma coisa que eu acredito Que seja muito boa De se fazer também Com sintetizadores Que tem efeitos analógicos É que Você pode mandar o som De um VST Por exemplo Para os efeitos dele aqui E processar por meio dele Coisa que já tem Por exemplo Os plugins da UAD Que você tem que comprar placa Que vem com um processador Da UAD Então o plugin Ele vai processar externamente E daí devolve pro computador Em vez de passar pro chip E voltar Ele tem dois processadores De computador O que faz com que Ele tenha um melhor resultado De som Ele não usa o processador Do computador Exatamente Então ele cria uns harmônicos Incríveis nessa parte Outra coisa que eles Devam vantagem É que eles fazem Eles produzem Os plugins Junto com O produtor Que fez o analógico A empresa Simulam o original Exatamente Então isso faz toda a diferença Isso é incrível Essa questão De a empresa Realmente se dedicar Ao equipamento É o que faz toda a diferença Sim Você tem características únicas Muita gente não entende Por que você vai Até Como se conhece O meu estúdio Eu tenho muita área O meu estúdio é incrível É um sonho Parece Disneyland Para mim Então você acaba viciando Porque você Cada um tem a sua característica E você quer Ter essa gama Gigantesca No teu estilo Sim É tipo É tipo colecionador De carrinho Assim Você já tem um Dá vontade do outro Porque Por exemplo Eu fui Lá na Europa Eu entrei numa loja De instrumentos musicais Em Berlim É incrível Três andares Quatro andares No quarto andar Era um lugar Que eles faziam festas Mas cara Você podia experimentar Testar todos os tipos de synths Tinha uma área Que era somente sintetizadores Feitos por artistas nacionais Ou seja Eram experimentais Eram diferentes O timbre era diferente Tinha até calculador synth Gameboy synth Eu fiquei de cara Daí você testa Escuta essas sonoridades diferentes E você diz Vai Se eu tivesse isso aqui Junto com o meu E combinar tudo E vai Fica uma loucura É uma coisa Sem limites mesmo Exatamente Não tem limites Um dos meus objetivos Um dia ter E não é tanto Pelo que Pela marca Se não mais Pelo que Pelo som É o Moog O Moog Voyager Ou o Moog Sub 37 Esse aí vai ser Esse é um sonho De consumo Só que É caríssimo E muitos synths Hoje em dia Fazem quase a mesma coisa E a qualidade Muito similar Sim Esse aqui é um belo Exemplo disso aí Esse aqui Tipo O preço dele Não chega Nem a metade De um Moog Desse aí E ele faz Um som incrível Hoje em dia Muitos artistas gigantes Do Tegno Do Até Tech House Aquele do estilo Da Dirty Beer Utilizam bastante Tanto que Na real Esse aqui Eu acho que Ou foi o Claude Von Stroke Que mexeu em alguns Presets Ou foi alguém Que recriou Alguns Presets dele Que tem até Um preset aqui Do maior hit dele Que é Como é que chama Eu esqueci o nome Mas é um lead aqui Que é igualzinho Igualzinho O som dele E Tem vários sons Similares a isso Mas também É bom pra Tegno Tem presets E coisas Pra fazer Tecno Melódico O arpejador Dele Incrível Mil possibilidades Esse aqui também Tem mil possibilidades Arpejo Tem tudo Daí Cara Como você falou Não tem limite Mesmo Mas é isso aí Cara O synth é Incrível É uma Uma ciência Que eu gosto Muito de estudar E Continuo estudando E até dou aula Disso Aqui A gente tem Bastante aluno Na real Que vem fazer Aula de síntese Subtrativa Eu estudei Bastante Pra poder Dar umas aulas Básicas Não que eu seja Um profissional Da área E como é que é Essa parte De você passar O conhecimento Eu Particularmente Eu gosto Muito disso Porque Você acaba mudando A vida das pessoas Sim Tem vários pontos Aí Tipo Se você Dá aulas Você vai ter Pessoas de todos os tipos Você vai ter Pessoas que São leigos Tem pessoas Que já sabem Alguma coisa Tem pessoa Que sabe muito Tem pessoa Que realmente Não sabe Nada Tem que começar Do sério E assim E tal Então O bom Um dos pontos Bons disso Aí É que Cada artista Cada estudante Cada aluno Que vem aqui Tem o seu estilo Musical Cada um gosta De um certo estilo Tem aquele que gosta De comercial Aquele que gosta De um mais underground Aquele que gosta De outro estilo Hip hop Não sei o que Não sei o que Não sei o que Você acaba Aprendendo Disso Você sempre Nunca vai parar De aprender Com isso E é muito bom Na hora de você Trabalhar Teu próprio som E se você Para pra pensar Na parte Da mudança De vida Cara É inacreditável O que os meus alunos Vêm e me dizem Outro dia Vem um aluno Meu Ele Ficou uma semana E talvez um pouquinho mais Do nada Do nada Ele foi embora Ele ficou Um mês Fiquei sem Sem falar com ele E tal Do nada Ele vem e me manda Uma mensagem Cara Obrigado por tudo Você mudou Minha vida Não sei o que Eu assinei Na Dirty Beer E eu Bati palma Meu Eu disse Bah Parabéns E eu me sinto Muito grato Por isso Cara Porque cara Você muda Realmente A vida Das pessoas O meu sócio Na Delixos Ele foi um dos meus Primeiros alunos No Brasil E ele Aprendeu tanto Em tão pouco tempo Que agora Ele é meu sócio Pra você ver Ele tá trabalhando Agora mesmo Nessa hora Exato Ele tá trabalhando Numa colaboração Com o Lolo Players Por primeira vez Ele tava pulando De alegria Outro dia Ele vem e me agradece Todo dia Muito obrigado Por tudo Isso aqui E tal Porque Eu se eu tivesse Tido essa ajuda Esse estudo Com alguém Eu ia Ser tão feliz Mas eu cheguei aqui Eu estudei na IMEC Eu aprendi muito lá Mas ainda assim Não é o mesmo Que você estudar Com um produtor DJ Que já tá na cena Que sabe O que que tá rolando Tipo Na escola Você aprende demais Obviamente A parte básica A parte profissional Mas você tá numa aula Com várias pessoas E acaba influindo Isso no teu No teu No teu Processo de estudo E Bom Cara Não tem nada mais gratificante Do que ver Um aluno teu Bem sucedido Na carreira E mesmo Eu tenho os caras Que não se dão muito bem Eles Muitos vêm E me dizem assim Cara O que que eu faço Tô fazendo alguma coisa errada Eu falo pra eles Meu Vem pra cá Vão fazer mais outras aulas Nunca é demais Cara Eu acho que é Com essa mensagem Eu acho que a gente encerra É realmente essa troca Sempre que vale a pena Não só troca Em estúdio Aluno Mas troca com o público Também é muito boa Você vê A sua música Funcionando com o público É sempre muito gratificante Sim Se a gente for falar disso É É Já é outro Outro vídeo Pra gente falar só disso Cara Eu fico descaro Eu sempre costumo falar Assim A nossa profissão Ela Claro Ela Tem o combustível música Mas ela tem muito a ver Com pessoas Cara As pessoas que fazem Isso tudo acontecer Sem as pessoas Não tem Exato Se não tem um ouvinte Um fanático Alguém que gostou Do material Do som Você não tem nada Tudo se trata disso De conexão Uma pessoa com outra Porque a música conecta É pra isso A música te dá mensagem Você pode até utilizar Pro teu dia a dia A música É uma terapia A música é tantas coisas Não é só uma Não é só conectividade Sendo que É Uma coisa atrás da outra Se você parar pra pensar Assim Bah A música faz isso A música daquilo Me faz arrepiar Me faz sentir mal Não gosto da música Aí é onde entra O assunto Sobre o sentimento Se você coloca Um som Que essa pessoa Não curtiu Não gostou Não se sentiu À vontade Muitas pessoas Passam mal Aí você está vendo O que a música Pode fazer Mas se a pessoa Escutou E gostou E está curtindo Pra caramba Se sente bem Muitas pessoas Quando gostam do som Chegam e me dizem Cara A melhor noite Da minha vida Eu fico assim É o meu trabalho Estar aí Todos os finais de semana É isso aí Pra mim já é normal Mas quando o cara Vem me diz isso aí Muitas pessoas Vem me dizem assim Cara A música mudou a minha vida Desde que eu ouvi tal pessoa Tocando lá Eu não paro de ir Desde que te vi tocar Desde que tal É incrível Isso aí É isso aí Sem palavras Também Então é isso aí Já Valeu Valeu Muito obrigado Cara Por nos receber Aqui no seu estúdio No seu espaço Muito obrigado A vocês Cara Eu estou Realmente sem palavras Por vocês Estarem aqui Tudo isso Graças a quê? A música Com certeza Nosso combustível Nosso combustível Tá vendo? É Oi Bom dia Estamos aqui Hoje com o Gé Ó Gé Aparece O produtor hoje É o Ebraí Aqui ó Fazendo só pra mim Fazendo ghost Fazendo ghost Aqui ó Ghost producer Aqui do Gé Macareza Gra Playing Às Bom dia Boa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho